Foi um susto, mas vai ser bem-vindo. Catiúcia fala pouco e carrega no olhar traços de preocupação. Ela nem conseguiu curtir direito essa gravidez. O medo fez parte da vida dela, desde que descobriu a gestação. A dona de casa já é mãe de outros três filhos. Eles são de Rialma, interior de Goiás, e estão sendo cuidados pelo marido dela, que também está desempregado. Antes mesmo dos trigêmeos chegarem, as coisas por lá já não estão fáceis. O aluguel lá está atrasado, um dia até me ligou aqui, falando que vai dar uma semana para arrumar o dinheiro do aluguel. Aí tem água atrasada, energia também. As contas vão só acumulando. A Catiúcia está ficando nesta casa, que é a casa da tia dela. Ela já tem quase umas três semanas que ela está aqui em Goiânia, fazendo o acompanhamento da gestação no materno infantil. E aí está ficando aqui de favor. Até agora, ela só ganhou esse berço aqui, que tem o colchãozinho. Esse outro, que está desmontado, não tem colchão. E aqui, esse carrinho que é de gêmeos, tem dois lugares. Aqui dentro, ela guarda algumas poucas roupinhas que ela ganhou. Olha só, são três kits para duas meninas e um menino. Mas quem é mãe sabe, né? Isso aqui não dá nem para dois dias, principalmente para bebezinho, né? E você tem alguma condição de comprar sequer uma luvinha para os seus filhos? Não, não tem condição de comprar nenhuma flauda no momento. E eles vão nascer na época do FRI. Então, a minha preocupação, assim, muito é com a chegada dos três no FRI. A gravidez é de risco. Ela está com 32 semanas e, segundo a médica que está acompanhando, pode ser que os bebês só fiquem na barriga por, no máximo, 15 dias. É uma corrida contra o tempo para conseguir doações. Um leite, uma flauda, um alimento para eles. A dona de casa agora conta com a solidariedade para que a chegada dos trigêmeos seja de forma mais digna possível. As pessoas que sentem em me ajudar, eu recebo de bom coração. Porque se for para me comprar, eu não consigo comprar tudo que os nenéns vão precisar e meus meninos estão precisando também. E que Deus abençoe todos que puder estar me ajudando. E que Deus abençoe todos que puder estar me ajudando. Legenda Adriana Zanotto